Vamos ver. Acho que é da corpo externo das rãs do planeta Popol, não é? Obrigado, mas eu prefiro a que o meu pai usa. Perfeito, Sr. Kibito. Eu agradeço muito. Agora eu preciso ir. Estaremos rezando para que o guerreiro mais poderoso do universo consiga sua vitória. Até logo. E por favor, agradeça a todos por mim. Uhum. 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 O que aconteceu? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto